Nosso RJ Entrevista hoje é com nossa joia rara do esporte, Tiago Medeiros, ele é apresentador do Globo Esporte, esporte espetacular, e aliás, é nosso querido, ele nos deu a honra, nos deu moral, como ele diz, né Tiago? Pelo amor de Deus, moral para estar aqui no RJ Entrevista, eu estou com toda moral hoje, eu devia ter comprado uma roupa inclusive, não deu tempo de comprar para vir para cá, eu que estou aqui, devia ter comprado nem sei o que, um vestido de princesa para receber essa joia rara do jornalismo, que despontou assim, chegou chegando, Tiago, como é que começou toda essa história? Você disse que começou assim, crianças já gostaram do esporte. Porque quando a gente vai para o vídeo, a primeira satisfação estar aqui com vocês, quando a gente está no vídeo é que eu acho que as pessoas nos notam, né? Mas eu já tenho um tempinho, já tenho uma estradazinha com jornalismo, só de TV Globo eu estou para fazer 20 anos, ano que vem. Boa sacarina do meu bem. É, muito botox, muito preenchimento, agradecer a minha dermatologista, mas não, eu então comecei lá atrás, entrei na Globo, como eu te disse, vou fazer 20 anos, ano que vem de casa, graças a Deus, muito feliz, mas hoje estou como apresentador, mas passei por todas as funções dentro da casa, fui estagiário, fui produtor, fui repórter, fui editor de texto, fui editor web e hoje, como eu disse, estou apresentador. Mas a minha ligação com o jornalismo, com a comunicação, eu acho que ela veio desde sempre, eu só relutei um pouco para aceitar aquilo, eu acho que ia quebrantar até um pouco de preconceito mesmo, porque lá atrás, quando a gente joga para um passado de 25 anos, 30 anos atrás, parece tanta coisa, mas é muito recente. E eu lembro que, quando a gente falava, assim, que eu dizia para o meu pai que queria fazer jornalismo, a primeira vez que eu falei, ele meio que recebeu, assim, com um franzinho na testa, tal, porque a gente ainda tinha aquela pasteurização de que, para ser alguém na vida, tinha que ser médico, tinha que ser advogado, tinha que prestar vestibular ou para medicina ou para... Ou para a direita, ou engenharia, né? Aí, vou lá, administração, tal, mas jornalismo, nem pensar. Então, mas eu sempre fui um apaixonado por esporte, louco por futebol, e na minha época, assim, enquanto consumidor de futebol, né, as minhas fontes de consumo se resumiam à TV e ao rádio, né, e também ao jornal impresso. Jornal impresso também. Eu sou, nossa, não, não, expectativa do dia amanhecer, literalmente, assim, de colocarem o jornal embaixo da porta lá do apartamento onde a gente morava em Piedade, para eu ter acesso às notícias, porque as notícias estavam lá, quem estava sendo contratado, quem estava indo embora. Então, eu sempre fui apaixonado por esporte, como eu disse, consumia muito já o jornalismo esportivo nos jornais, Lula Carlos, tantos outros profissionais, Paulo Moraes, Lenivaldo Aragão, Zé Neves, né, Lenivaldo, querido. Beijo para todos eles. Então, tanto jornal impresso e a rádio, né, também, que eu estava ali sempre ouvindo a resenha, tanto a resenha do meio-dia quanto a resenha das seis horas, para me informar, para me informar, né, que a notícia estava ali. E também televisão, né, o Globo Esporte. Então, ali, aquela paixão, ela já escondia ali a minha vocação, só que eu demorei para aceitar e fiz, inclusive, até o meu primeiro vestibular que eu prestei foi para desenho industrial. Meu Deus do céu, eu não consigo vetear o desenho industrial, não consigo. É que eu gostava muito de desenhar, traço solto, fazer charge, essas coisas, e até desenhei algumas camisas que tem hoje lá em Porto e Galinhas, que seguem sendo vendidas até hoje em Porto e Galinhas. Foram feitas por mim. As camisas de Tiago. Não registrei, né, podia estar ganhando dinheiro até hoje com elas, com direito de imagem, mas enfim. Fiz vestibular para comunicação, passei, falei para o meu pai, para os meus pais, eles aceitaram, e foi a melhor, foi a escolha mais certa que eu fiz na minha vida, porque eu amo o que eu faço, sou muito feliz com o que eu faço. Você arrasa no que faz, agora eu quero saber como é que foi a primeira vez que você era assim, Tiago, você vai apresentar o Globo Esporte, vai que é tua. Está muito vivo assim na memória, porque eu já tinha uma trajetória dentro da Globo, né, essa minha relação com a apresentação do Globo Esporte, ela é recente. Foi em setembro de 2018, o Geógio Guilherme, meu irmão, meu amigo querido, era meu chefe aqui à época, ele liderava o time de esportes aqui da Globo, e o Geógio tinha recebido um convite para voltar ao Rio, o Geógio já tinha morado no Rio um bom tempo lá, mais de 10 anos, atuando como repórter, e ele volta em 2011 para comandar a emancipação do Globo Esporte da gente aqui, né, quando o Globo Esporte passou a ter um tamanho maior, né, porque até 2011... Vira a gente, como a gente diz. Porque hoje é até 2000, as pessoas não lembram, parece que faz muito tempo, mas até 2011 o Globo Esporte era um bloco só. Era muito pequenininho. Era, tinha um bloquinho de oito minutos e depois a gente entregava para a edição nacional. Aí depois a gente começou a entrar dentro do NETV, que o NETV cresceu em tamanho, né. Aí em 2011, sim, o Globo Esporte Pernambuco, ele ganhou musculatura, ele ficou maior, ganhou uma identidade própria, né, a gente passou de oito minutos para ter um programa de 24 minutos, e Geógio veio fazer essa liderança aqui de crescimento de equipe. Eu, quando entrei no Globo Esporte em 2005, nós éramos seis, hoje nós somos 42. A equipe cresceu muito, né, e graças a Deus a gente segue em constante crescimento. Então, eu estava, já fazia parte ali do Geógio, que era o nosso líder, eu já atuava como repórter na casa, né, já há algum tempo, e Geógio, muito pelo meu perfil enquanto repórter ali nas coisas, nos projetos que eu conduzia, o Caldinho já era um desses projetos, né, o Caldinho do GE. Então, o GG, quando recebe o convite para voltar para o Rio, para assumir a função que ele até hoje ocupa, que ele é gerente, aí ele me chamou e disse, ó, estou voltando para o Rio, e me pediram uma indicação aqui para apresentar o jornal, e eu indiquei teu nome. Quer? Esse é o tipo de pergunta que não tem uma outra resposta, não quero, né. Eu disse, claro que eu quero. Mas eu lembro que na hora ali que o GG me fez o convite, eu ainda fiquei ali com umas questões assim de tipo, bom, mas como é que é para... Uma coisa é o Tiago repórter, é o Tiago que está ali no Caldinho, que é o Tiago que mais se aproxima de quem eu sou na realidade. Eu disse, ó, mas veja, você tem um perfil na maneira de apresentar, mas eu posso chegar, é para eu ser do jeito que eu sou ali na apresentação, é preciso mudar? Ele disse, não, é para você ser, você está indo porque a gente quer que você seja da maneira que você se comunica. E eu estou como apresentador do Globo Esporte desde o fim de 2018, e muito feliz, muito honrado de estar ali, o que para mim é o topo, porque é o telejornal, é o programa que me vocacionou, assim, né, é um programa que eu sempre fui, sou, independentemente do que o futuro me reserve, eu continuarei sendo espectador do Globo Esporte. E fez tanto sucesso que você hoje, como você diz aí, você é estepe, mas você está sempre no esporte espetacular, Quando precisa topolar. No Globo Esporte do Rio de Janeiro, etc. Você tem vontade de seguir carreira nacional? Eu acho que hoje, quando a gente olha para a programação da Globo, acho que o próprio movimento de eu estar indo para lá apresentar, a gente percebe que o Brasil se vê realmente dentro da emissora. Eu acho que não se faz necessário eu ter que ir para o Rio de Janeiro, trabalhar lá, para validar quem eu sou profissionalmente. Claro, não sei o que vai acontecer amanhã, né, mas hoje os telejornais que você falou, tanto o Globo Esporte quanto o Esporte Espetacular, o Segue o Jogo, que eventualmente eu vou para lá apresentar, eles têm seus apresentadores muito bem encaixados com o programa, identificados. Você tem o Alex Escobar, que é um cara que está há quase 15 anos apresentando o Globo Esporte do Rio. Eu, quando vou para lá, que passa um tempinho maior, eu passo um mês ali tirando as férias dele e as pessoas começam a me reconhecer. Quando me veem na rua, eu sempre chego e falo, aí, Globo Esporte, cadê o Escobar? Tá de férias e tal. Então, assim, eu acho que os projetos estão muito bem ocupados. Você vai para o Esporte Espetacular, tem o Lucas Gutierrez, meu amigo querido, gênio da comunicação, que também é apresentador do Segue o Jogo. Então, assim, eu não tenho a pretensão, eu estou muito feliz onde eu estou, a forma que as coisas têm acontecido. sempre que eles precisam de mim, eu estou por lá também. E são duas horas e meia só de voo, a gente está lá. E você teve recentemente Ana Maria Braga. Como é que foi essa experiência, tomar café com a Ana Maria Braga? Foi maravilhoso, porque a Ana Maria, para mim, é uma das maiores comunicadoras, ela é ao lado da Hebe, as maiores comunicadoras do nosso país. A mulher, a Ana Maria, ela é o carisma em forma de gente. Para mim, é engraçado que mesmo com essa trajetória toda, esse chãozinho que a gente tem na profissão, deu aquela borbulhazinha. É, a borboletinha solta dentro do bucho. Deu? Deu, porque é por tudo que ela representa, né? Mas fui recebido pela equipe dela e por ela, principalmente, assim, com muito carinho, muito cuidado, e foi uma experiência, assim, muito bacana. Eu quero saber, especialmente, de um projeto que é a sua cara, que é a cara de Pernambuco, que a gente ama, que todo mundo gosta de ver. Caldinho. Eu também gosto muito de fazer. Fala desse caldinho. Por quê? Como é que você cria aquilo ali? Como é aquela criação? Como é você ir para a rua? Ser identificado por aquele pessoal? Porque a gente sente ali a energia do povo com você e a sua com o povo. Porque é uma coisa realmente natural. Quem segue esporte, até quem não gosta de esporte, gosta de ver o caldinho. É uma coisa que eu gosto muito de ver exatamente isso, né? Às vezes, eu estou no meio da rua, alguém chega para mim e diz, ó, eu nem gosto muito de futebol, mas eu adoro o caldinho, eu gosto de ver aquilo ali. Eu acho, Roberta, que o Globo Esporte, a hora que a gente está ali, a hora do GE, é a hora que todas as pessoas, seja largando no trabalho, voltando da escola, mas é um momento que a gente se permite dar uma descansada, dar uma relaxada. E o esporte ali, ele faz, o Globo Esporte, ele faz a simbiose do entretenimento com o jornalismo, e o caldinho se encaixa muito bem. E também ali é o Puredo, que é o torcedor pernambucano, né? É o extrato do nosso torcedor, que gosta muito da resenha, gosta muito da brincadeira. E eu gosto muito de fazer também o caldinho. A gente está para fazer 10 anos de caldinho já, passa muito rápido também. E a gente já visitou mais de 300 comunidades nesse período. E, para mim, é maravilhoso. Eu gosto muito de estar em contato com o povo. Eu acredito muito nessa comunicação, menos ar-condicionado e mais sol na cabeça. Eu acho que a gente tem que estar ali perto, realmente, do nosso patrão, que é o povo. Mas também o caldinho, ele se construiu ao longo do tempo. A gente está aí para fazer 10 anos, como eu te disse. Mas se você pegar e olhar o primeiro caldinho que a gente colocou no ar, em fevereiro de 2005, para o que foi ao ar agora, hoje, que a gente está conversando, ele mudou muito. A gente preservou a essência de estar conversando com as pessoas, mas, enquanto produto, enquanto entrega de produto ali dentro do Globo Esporte, a gente foi moldando ele. Mas, hoje, ele já tem uma identidade que, toda vez, quando a gente tem as reuniões de fim de ano, de brainstorming, para pensar o que a gente vai fazer no ano seguinte, quando chega no caldinho, a gente já toca de lado, porque é um quadro que a gente não tem o que mexer nele. Ele tem que ser o que ele é. A gente não tem que inventar muito, não. O caldinho tem que seguir da maneira que ele é. Que é um quadro que as pessoas se sentem representadas, se enxergam nele. E eu acho que a simplicidade dele é que é o grande barato desse quadro. Mas como é que você se inspira ali na hora, com as pessoas, sai, é seu natural, você pensa um pouquinho antes que vai começar, ou é o povo mesmo e o povo fala por cima? É o caos daquele momento. É aquele caos positivo, aquele caos, aquela energia caótica mesmo do caldinho. Lógico, o caldinho a gente sempre grava depois das rodadas. Então a gente espera os fatos para poder ter assunto. Tanto que tem dia que a gente grava, o dia do caldinho é segunda-feira, que é sempre o pós-domingo das rodadas. Mas quando tem jogos na segunda-feira, a gente espera, porque a gente precisa dos acontecimentos para poder repercutir com o torcedor. Então ali é um grande divã. Eu atuo como psicólogo com a galera. Senta aqui, solta a tua mágoa aí. Mete o pau no técnico, no que perdeu o pênalti. E é natural, é um bate-papo e a gente dá uma... Agora a edição é maravilhosa. É, na edição. Que aí a segunda-feira, o dia do caldinho, por exemplo, é o dia que eu mais trabalho, porque eu vou para a apresentação do Globo Esporte, a gente grava geralmente à tarde, só quando a gente vai fazer em uma cidade do interior, é que aí eu saio da apresentação do Globo Esporte para poder gravar o caldinho no interior. Mas aí a gente grava à tarde, aí eu volto para a emissora ou vou para a minha casa e roteirizo o caldinho. Aí eu tenho dois editores que estão sempre ali fazendo comigo o caldinho, que é o Breno e o Rômulo. A gente troca a ideia exatamente do que a gente vai colocar, aqueles trechos, aqueles memes, trechos de novela, trechos de entrevistas de alguns personagens do jogo, que é para dar exatamente, ritimizar ali o VT, a edição, para que as pessoas assistam no dia seguinte. E é exatamente para essa senhorinha que vai me encontrar no meio da rua e dizer pô, eu não gosto de futebol, mas gosto do caldinho, porque gosta do quadro, gosta dessas bobagens que a gente coloca ali. E, como eu disse, o Globo Esporte, ele favorece a gente para ter uma comunicação mais leve. Dá pelo alento, né? Tira aquela coisa do peso, você vê a coisa, aquele jornalismo pesado, é quando você vê o caldinho, você começa a rir, você se distrai, é muito engraçado. Agora eu queria saber dos bordões. Como é que surgiram esses bordões? Minha joia, né? Como você criou tudo isso. Tom e cinco, demoral. Tom e cinco, demoral. Vou falar com minha mãe para comer, minha mãe bota o feijão aí, está na mesa, estou esperando, e já levou seu filho para o estúdio. Como é que surgiu tudo isso? Esse estilo, Thiago Medeiros, tão particular de ser. Então, eu digo sempre que a TV Globo, ela aceitou as minhas qualidades e os meus defeitos também, né? Assim, de poder me comunicar. Talvez não, eu não sei me comunicar de outra maneira, se não essa. Eu acredito que hoje, apresentador, já há cinco anos na apresentação, eu acho que a espontaneidade, eu acho que é o grande ativo de um apresentador. E para você ter espontaneidade, você tem que se sentir à vontade de fazer aquilo. E para eu me sentir à vontade na condição de um telejornal, eu tenho que procurar ser o mais próximo de quem eu sou fora dele. Lógico que você não vai conseguir ser 100% quem você é quando você está ali todo santo dia, porque não tem um dia que eu não lembro quando aquela luzinha acende ali no ar vermelho, é que eu estou me comunicando com milhares em dias de audiência de milhões de pessoas. Então, lógico que dá um friozinho na barriga. Que bom que esse friozinho na barriga está todo dia me acompanhando, porque ele me mantém vigilante. Mas, então, em busca de uma comunicação mais autêntica comigo, mais simples e mais acessível para quem está me acompanhando, porque eu sei que o Globo Esporte não é um telejornal que é consumido exclusivamente por quem é fã de futebol. Hoje, você pega o celular, os gols, quando acontecem, eles estão aqui no celular, em questão de segundos. O Globo Esporte é um programa que conta histórias. Então, eu... E também por mim encaixar nesse modelo de comunicação, que, como eu te falei, eu só me sinto à vontade de fazer dessa forma, que é bem próxima de quem eu sou. Então, eu procurei, pô, vou buscar algumas expressões que não foram inventadas por mim, são expressões aqui já da cultura do pernambucano, para poder criar pontes para que eu chegue mais próximo das pessoas, mas também que não seja nada lógico. Eu fui, eu fui ali testando, e como a recepção foi muito positiva, eu fui mantendo. Eu, quando fiz um caldinho, muito tempo atrás, eu fui chamar de minha joia por uma pessoa, um caldinho lá em Itapesuma, uma senhora me chamou e disse, Tiago, você é minha joia, você é a joia da gente, e eu guardei aquilo. Então, quando eu me tornei apresentador do Globo Esporte, eu disse, pô, eu não queria, eu queria alguma forma de chamar o nosso espectador, mas que não fosse meu amigo espectador, que eu desse um nome, uma coisa que as pessoas sentissem que eu estivesse falando com elas. Que legal, como surgiu minha joia, bem nosso, pobre, minha joia, né? E o demoral, uma coisa que a gente fala aqui muito, tome cinco também, de bater aqui, e de botar um feijão no bucho, que é a hora ali do almoço, mas quase nunca, já vou fazendo aqui em confidência, eu boto feijão no bucho, quando eu digo que vou botar o feijão no bucho, porque quando acaba o Globo Esporte, ainda tem reunião, só vou almoçar lá para as duas horas. Tá vendo, gente, o feijão no bucho não vai para o bucho. Demora para entrar no bucho. Geralmente é assim, agora e esse estilo assim, essa meinha toda, com esse sapato, conta esse estilinho assim, de se vestir. Eu sou o velho, meio que dá vozinho. Esse cabelinho assim, meio que dá vozinho. Esse cabelo é novidade, onde eu corto o cabelo, porque eu brinco com o meu cabeleireiro, que ele ganha o dinheiro mais fácil do mundo, né? Porque o meu cabelo é meio que o do Cebolinha, já viu o Cebolinha cortando o cabelo? Puxa um fio assim e corta. Aí ele disse, ó, deixa eu cortar teu cabelo de uma maneira diferente aqui, pô. Deixa eu fazer uma camada. Aí eu estava um dia com o meu filho mais velho lá, que ele faz uns negócios no cabelo. Ele falou, pai, corta, pai, corta desse jeito. Aí eu disse, faz aí. Aí cheguei em casa, minha esposa gostou. O povo também, no outro dia, estava falando. Eu disse, pronto, se repercutiu positivamente, eu vou me manter. Aí estava aí, tentando... E como é, Tiago, pai? Tiago, pai? Está com um bebezinho? Estou com um bebezinho? Eu tenho um de um ano e tenho um adolescente de 12, né? Depois de... Eita! Quando começou tudo de novo? Depois de 11 anos, a gente decidiu, vamos lá tirar a calmaria da vida da gente. E sua mulher trabalha na Secretaria da Fazenda? Estou com a mulher auditora. Auditora. Como é que é uma pessoa que trabalha na Auditora, na Secretaria da Fazenda? Faz cálculo lá, trabalhando com uma pessoa que é jornalista, comunicador o tempo todo. Como é essa relação? Acho que a gente entrosa as nossas personalidades para poder fazer dar certo, porque nós somos... Temos o nosso dia a dia bastante diferente, né? A minha esposa, ela tem uma vida muito mais pacata no trabalho. Regradazinha, aquele horário, entra, sai. Acabou isso porque a gente está com o bebezinho em casa, né? Ele gosta de futebol? O meu mais velho, ele é a luz. Gosta mais do que eu gostaria que ele gostasse, porque ele realmente sofre, sabe? Ele torce pelo esporte, ele... Igual o pai, torce pelo esporte. Torce pelo esporte. Fora do expediente. Fora do expediente. Agora, como é que é dentro do expediente? Aí você veste a camisa do Náutico, aí você veste a camisa do Santa, aí você veste... Porque quem é torcedor doente às vezes não consegue nem vestir a camisa, mas profissionalmente faz tudo isso. Mas, Roberta, você é jornalista, você sabe que quando a gente passa o crachá ali na... A gente está ali representando o veículo que a gente trabalha e a nossa profissão, principalmente na profissão autoral como é a minha, né? Eu, quando estou ali entregando o meu ofício, eu ofereço o melhor que eu tenho para aquilo que eu estou fazendo, seja qual for a pauta, seja ela do esporte, do Náutico ou do Santa, eu, quando era repórter, eu cobri aí os títulos do Santa Cruz aqui em cima do esporte recente do Campeonato Pernambucano e entreguei o melhor que eu tinha ali no texto, na construção da reportagem. E assim, eu tenho uma consciência de que ser torcedor do esporte não me faz melhor nem pior do que ninguém. Agora, eu queria saber como é que foi a sua experiência de cobrir as Olimpíadas, porque você deu show. Ah, foi maravilhoso, assim, foi... Principalmente no momento que a gente estava vivendo, de pandemia muito, muito forte, o Japão estava num momento, assim, de ter trancado realmente suas fronteiras e o país estava bastante fechado, mas foi, assim, profissionalmente e pessoalmente, principalmente, foi maravilhoso, né? É o maior evento esportivo do planeta, são os Jogos Olímpicos, né? E foi encantador, foi desafiador e foi muito recompensador, eu sou muito grato pela oportunidade que a empresa me deu, né? E Paris vem aí? Paris vem aí, ano que vem... Vem? Vem, não, não sei se eu vou pra Paris. Vai, você vai. Mas pra onde eu for, eu vou estar feliz na Copa do Mundo, eu estive no Rio de Janeiro apresentando o Globo Esporte, o esporte espetacular, né, pro Brasil todo e foi muito maravilhoso, assim, também, ter feito parte da cobertura. Eu espero estar trabalhando de alguma forma, seja lá... Vai, vai, eu acho que você vai pra Paris, eu acho que você vai pra Paris, vai ser bom. Daqui a um ano, exatamente, daqui a um ano a gente vai estar vivendo as Olimpíadas de Paris, que é julho, agosto, a gente vai ter a volta do público às arquibancadas e, principalmente, esses Jogos Olímpicos de Paris que vão ter muitas atividades, muitas competições acontecendo ao ar livre, né, ali no Arco do Triunfo, na Champs-Élysées, no Rio Sena... No cenário paradisívo que é Paris, né, porque Paris é uma cidade lindíssima e com vários monumentos que fazem o cartão postal do mundo todo, né, isso? Vai ser maravilhoso. Vai ser lindo. Agora, o que eu queria saber com a Copa Feminina que está acontecendo? O que é que você acha dessa Copa Feminina e do Brasil que está reivindicando para em 2027 sediar a Copa? É, eu assim, eu na minha posição de homem aqui, né, na... É... A gente... Evidentemente que existe ainda um distanciamento imenso do futebol masculino para o futebol feminino, né? Mas eu, enquanto jornalista, eu fico muito feliz de ver que a Copa do Mundo Feminina, ela está tendo a janela que ela merece, o espaço, a exposição que ela merece, né? Como eu disse, né, eu sou... Infelizmente, eu fui forjado numa geração muito machista, né? Quando a gente percebia mulheres nas arquibancadas, elas sempre estavam ou acompanhando seus namorados, maridos ou seus pais, né? Hoje não, a gente já vê meninas que saem de casa para o jogo do time delas, assim, que não tem que estar encangada com macho, não. Elas vão com suas amigas, tal, se juntam para ir para lá. Lógico, muito longe ainda de ser um ambiente confortável para elas, porque as meninas chegam lá, enfim, essas questões que, mesmo em 2023, infelizmente, nós estamos acostumados a vivenciar, né? de que as mulheres ainda chamam a atenção por ali estar e empoderam os homens para se comportar das piores, da pior maneira pelo fato de elas ali estarem, né? De achar que porque tem uma mulher lá que eles estão numa balada que eles podem dar em cima e podem se comportar da pior maneira. Então, eu fui forjado nessa geração muito machista, né? Que estranhava a presença feminina, mas hoje eu estou sendo forjado como profissional de uma maneira que a gente tem visto cada vez mais o futebol feminino e os esportes femininos dentro da nossa pauta, mas como a gente estava falando aqui, eu, enquanto pai, fico feliz de ver que meu filho hoje não estranha mais fazer uma escolinha de futebol junto com uma menina, como ele faz hoje, né? Ele faz, são times mistos, ele joga bola com as meninas e não é nem uma questão de aceitar, mas é de realmente entender que o lugar dela é ali também, se ela quiser jogar com os caras, ela vai jogar, se ela quiser jogar só com as meninas, ela vai jogar e eu acho que a seleção feminina, assim como a seleção brasileira, ela foi muito importante para a construção da identidade do futebol aqui no nosso país, do futebol ser o que ele é hoje, ser o esporte número 1, 2, 3, 4 e 5 do nosso país, que a gente só tem um esporte aqui que realmente é um esporte de massa que é o futebol e o futebol feminino, lógico, muito ainda distante da velocidade que deveria estar e com a abrangência e a força que ele deveria ter, mais claro, indiscutivelmente maior do que quatro Copas do Mundo atrás, hoje havia um profissionalismo engateando aí, uma exigência da CBF de ter os clubes que estão participando da Serie A do Campeonato Brasileiro e estarem tendo também equipes dentro do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, então eu acho que essa Copa do Mundo, não só de resultado, eu acho que o resultado não vou dizer que é o de menos, mas o mais importante é o legado que essa Copa do Mundo vai deixar e fico muito feliz em ver que o Brasil está postulando ser sede de uma próxima Copa do Mundo e tomara que sejamos, foi tão lindo a Copa do Mundo de 2014 aqui no nosso país e não tenho a menor dúvida que vai ser também muito bonito se a gente for sede da Copa do Mundo Feminina no futuro próximo. Agora, Tiago, eu queria muito tratar de um assunto sério, a gente falou de muita coisa aqui, futebol, etc., mas o futebol está virando um caso de polícia e não é de hoje. Não é de hoje. A gente está vendo que as pessoas vão, né, os jogadores também estão sendo invadidos, né, não só os torcedores têm medo de ir a campo, como os jogadores agora quando chegam são assediados num ônibus, outro dia um foi assediado até dentro de um motel, uma torcedora morreu recentemente. Como é que você vê isso? Você como profissional de imprensa tantos anos nessa área, o que está acontecendo para essa violência exacerbada, essas torcidas organizadas estarem mandando no futebol brasileiro? É, a gente teve agora esse absurdo que foi a morte dessa torcedora do Palmeiras lá em São Paulo, mas, assim, infelizmente, esses acontecimentos já fizeram parte aqui da nossa rotina enquanto crônica esportiva pernambucana, torcedores pernambucanos. Em 2014, teve aquele caso absurdo, asqueroso, do vaso sanitário que foi arremessado no estádio do Arruda e matou um torcedor que estava saindo do Arruda naquele dia. O que eu acho que tem que acontecer, Roberta, é que essas pessoas que promovem a violência, que não são torcedores, são criminosos, que usam as marcas, o escudo do clube como uma forma de ferramenta, porque uma armadura, na realidade, que é aquilo ali os blinda da justiça, porque eles ficam ali sob o juízo do estatuto do torcedor, que, infelizmente, não é verdadeiramente punitivo, não tem poder de punição. Então, eles usam os escudos dos clubes para promover a criminalidade. Então, eu acho que a justiça tem que realmente dar o tratamento que esses caras merecem, que esses vândalos, que esses criminosos merecem, e que é cadeia, porque eu acho que só com o exemplo e transformando essas prisões, essas prisões mesmo, rotineiras, para que a gente possa mudar, poder desviar o que tem acontecido, porque, infelizmente, o que a gente enxerga é que as coisas só tendam a piorar e não melhorar. A gente não enxerga uma solução, a gente só vê o agravamento e cada vez chegando mais perto da gente, ao ponto de uma torcedora receber uma garrafada ali nos arredores de um estádio. Eu sou profissional de... sou jornalista, profissional de imprensa, sou comunicador esportivo, mas eu também, quando eu estou na minha folga, eu também sou torcedor e levo meu filho para estádio. Então, isso assusta a gente, também preocupa a gente, porque meu filho hoje vai sob minha tutela para um campo de futebol, mas daqui a pouco, eu tenho um filho de 12 anos, como eu te disse, daqui a quatro anos, ele vai querer ir, quatro, três anos, ele vai querer ir só com os amigos, como eu fui lá atrás, eu não vou me sentir confortável para que ele vá, porque eu não vou me sentir seguro para isso. E é muito triste. E eu espero, realmente, que seja o Estado, o país também, mas o poder público, ele faça alguma coisa de maneira imediata, já passou do tempo que isso aconteça, de punir, realmente, de colocar atrás das grades esses criminosos, porque eu, no dia a dia ali, na cobertura, tantas vezes eu fui para jogos de futebol, ia ali em contato com a polícia, com as seguranças que ali faziam responsáveis pelos jogos, eles diziam que nada adiantava, que já sabiam ao ponto de quem eram os criminosos, de já chamar os caras pelos nomes, mas ia lá, identificava, tirava do jogo, mandava sentar, ele ia para a delegacia, fazia um TCO, não sei o quê, no outro jogo estava lá presente de novo. Então, assim, o único, o caminho para que isso mude são esses criminosos passarem a responder pelos crimes que eles cometem, irem para serem presos e o exemplo ali, talvez, ele desempodere as outras pessoas, os outros marginais que os acompanham, dizer, opa, não vamos fazer isso não, porque fulano foi preso, se a gente fizer isso, a gente vai para o Chilindró, mas dessa maneira solta, que frouxa, que tem acontecido, infelizmente, esses caras vão continuar no estádio e a gente, o que vai nos restar é nos distanciarmos dos estádios. Oh, Tiago, não é possível, mas vamos ver se melhora. A gente espera que melhore, agora, como eu falei, tem que ter uma ação efetiva, eficaz, incisiva do poder público, para poder afastar esses marginais do campo de futebol, porque, poxa, todos nós já fomos e somos torcedores, mas eu sou de uma época que as torcidas elas se dividiam por cavaletes, hoje a própria polícia não dá conta do conflito, é muito triste você ter um clássico de torcida única, eu já fui para jogo aqui no Arruda que ficava meio a meio o estádio, meio a meio, como eu te falei, só o cavalete dividindo aqui, lógico, tinha provocação, de vez por outra tinha uma confusão, mas de gente morrer não acontecia isso não. Tiago, só para a gente encerrar, como é que você avalia hoje o futebol do Pernambucano, ele empobreceu? Evidentemente, hoje a gente não tem nenhum representante na Série A do Campeonato Brasileiro, a gente torce muito para que, acredito muito no acesso do esporte, pela campanha que o esporte tem feito este ano, pelo futebol que o esporte tem apresentado, apesar de farrapar fora de casa, mas, assim, a gente está colhendo o que a gente plantou, enquanto os nossos vizinhos aqui, até trazendo mais para próximo da gente, eles, se não se profissionalizaram, mas muitos se aproximaram disso, a gente foi na contramão, com um amadorismo muito, muito presente aqui, ainda, infelizmente, na condução dos nossos clubes, e a gente foi avolumando problemas e dívidas que chegaram ao ponto de nos imobilizar. Hoje, o futebol pernambucano não está na situação que se encontra à toa. Isso foi procurado, isso foi, como eu disse, plantado e foi colhido. Eu torço para que, agora também, as coisas mudam muito rapidamente, que se os portos subindo de divisão, acredito também, espero que esse vídeo aqui não envelheça mal, mas acredito também no acesso do Santa Cruz ainda, no do Náutico, e que à medida que os clubes vão ascendendo de divisão e tendo a oportunidade de se capitalizarem melhor, que eles se organizem, e não saiam gastando, torrando dinheiro com contratações, com situações que estão mais que provadas que não são... Assovações. Não, assovações não são necessárias. Eu acho que a gente tem que realmente se estruturar enquanto clube, financeiramente falando, também na criação, na formação de jogadores. Clube grande não é gastar tanto para contratar jogador. Clube grande é ter um baita centro de treinamento, é virar realmente um clube formador de jogadores para se tornar superavitário ou bem próximo disso. Eu espero que o profissionalismo realmente ele se faça presente na administração dos nossos clubes aqui, apesar de ser meio reticente, não reticente assim, de acreditar que isso vai acontecer, mas eu acho que isso é o único caminho. Muito se fala em SAF, mas eu acho que se os clubes aqui eles não, pelo menos, engatearem no profissionalismo, não tem SAF que dê jeito, porque até para um SAF chegar aqui, uma empresa quiser um fundo internacional, quiser assumir de repente um clube daqui, o cara só vai vir injetar a grana dele se ele perceber que o clube é minimamente organizado. E a gente tem material para isso, a gente tem ativo para isso, a gente tem torcida apaixonada, o Recife aqui é uma cidade privilegiada, nós temos três torcidas fortes, nenhuma cidade do Nordeste tem isso, você vai para Fortaleza, Ceará e Fortaleza, você vai para Bahia, Bahia e Vitória, aqui não, aqui a gente tem Santa Cruz, Nautic Sport, então eu espero realmente que o nosso futebol no futuro próximo consiga sair dessa mediocridade que a gente está estabelecida, mas que não nos pertence, a gente entrou, a gente abraçou essa mediocridade, mas a gente não tem tamanho para isso, a gente não tem força para isso, a gente tem sim torcida, a gente tem marca, a gente tem estrutura para estar, não vou dizer ali brigando por títulos, mas estar assim numa primeira divisão do Campeonato Brasileiro. eu não me lembro de uma, eu não me lembro como torcedor e não me lembro como profissional, não vivi isso, de ter Nautico, Santa Cruz e Esportes numa Serie A do Campeonato Brasileiro, absurdo isso. Absurdo, mas vai chegar. Tomara que chegue. Tiago, muito obrigada, foi muito bom ter você aqui. Honra minha. Gente, eu queria agradecer mais uma vez a Companhia Pernambucana de Gás de Pernambuco que leva gás a 28 municípios do estado de Pernambuco.